Música Eu estou tão triste, não tenho mais o que fazer Porém, desiste em me fazer sofrer Procuro um jeito de escapar Dessa solidão que me atornava Quero alguém para amar Diga de viver nessa incerteza Não quero andar sozinho Convivendo com essa solidão Preciso de carinho pra acalmar o meu coração Essa solidão quero acabar com a minha vida Preciso escapar, mas não tem jeito Estou sem saída Essa solidão já tomou conta do meu coração E a dor é tanto lá que o recebe O dó é a paixão Música Eu estou tão triste, não tenho mais o que fazer O amor é bem triste E me fazer sofrer Procuro um jeito de escapar Dessa solidão que me atornava Quero alguém para amar Diga de viver nessa incerteza Não quero andar sozinho Convivendo com essa solidão Preciso de carinho pra acalmar o meu coração Essa solidão quero acabar com a minha vida Preciso escapar, mas não tem jeito Estou sem saída Essa solidão já tomou conta do meu coração Minha dor é tanto lá que o recebe Só é a paixão Essa solidão quero acabar com a minha vida Tento escapar, mas não tem jeito Estou sem saída Essa solidão já tomou conta do meu coração Minha dor é tanto lá que o remédio Só é a paixão Música 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 Música